Assistiu o filme Perdido em Marte, gostaria de saber se é possível plantar no solo de Marte igual filme? Isso aí é um negócio muito legal, né? Pra quem nunca viu o filme, assista lá. O Otney, que era um botânico, ele... isso aí que fez com que ele soubesse ali como viver por bons dias ali em Marte. Aqui na Terra a gente tem alguns laboratórios onde o pessoal tenta fazer isso, tá? Eles pegam uma... eles fazem uma mistureba ali, como se fosse imitando solo marciano. E colocam coisas ali pra crescer pra ver se vai dar certo. Lógico que tem que ter um pouco de adubo, um pouco de água e coisa assim. E funciona, tá? Existem laboratórios que mostraram que sim, algumas coisas crescem no solo marciano. Mas, preste atenção, tem que ser num ambiente controlado, tem que ser numa tipo numa estufa. Aonde você vai colocar adubo, aonde você vai colocar água e ter uma temperatura controlada também. Qualquer coisa que você plantar em Marte hoje... Vamos supor que você tá... até que você aí que viu o filme, quando estoura lá o habitat que ele tá morando, o que acontece com toda a batata dele? Congela tudo imediatamente. É como se estivesse dando uma geada imediata em cima da plantação dele. E aí